Hoje, o Agora Por Aí está no Morro Thomas, em Colinas, onde temos uma vista privilegiada para o Vale do Taquari. Proprietários do Thomas Café, Edgar e Graciela, contam que o Morro Thomas virou ponto turístico por acaso após o casal decidir plantar árvores frutíferas para aproveitar a área, que não era cultivada desde que a mãe de Gracie faleceu. Quando o carro que trazia as 250 mudas não conseguiu subir o aclive, eles perceberam que aquela estrada de carroça, o antigo trajeto, deveria ser refeita para permitir um acesso mais fácil. A partir daí, a história deles mudou 180 graus. Um domingo, nós viemos aqui no final de tarde, viemos de carro até aqui em cima, fizemos um chimarrão, tudo, eu tirei algumas fotos e, sem nenhum interesse, peguei e publiquei no meu Face. E vários amigos meus começaram a pensar, mas onde é que é esse lugar? Como é que é isso? Como é que dá para visitar? E aos poucos, assim, o pessoal começou a vir, né? Nos finais de semana, aquilo aparecia, dois, três carros que vinham aqui. E aí a gente se deu conta, vai ter um festival de Páscoa, por que não melhorar um pouquinho aqui, né? Para o pessoal poder vir aqui para cima. Então nós fizemos essa parte de terraplanagem aqui, né? Fizemos terraplanagem e botamos os primeiros quatro bancos aqui em cima, né? E tá, então estava tudo mais ou menos pronto, nós não íamos deixar ninguém aqui em cima, ia só ficar aberto, quem quisesse subir, conhecer e visitar, podia vir aqui. Só que em março de 2020 explodiu a pandemia, né? Isso para nós foi um baque muito grande, porque a confeitaria simplesmente parou, né? Aniversários, festas, essas coisas tudo parou, né? E aí nós ficamos meio assim, pô, e agora? O que a gente vai fazer, né? Nos dois primeiros meses a gente simplesmente ficou em casa sem fazer nada, né? A gente vinha aqui em cima, limpava um pouquinho, plantava alguma coisa, tudo, limpava, né? E aí aconteceu que lá em Lajado, a prefeitura fechou o Parque dos Diques, fecharam um monte de ruas lá, e o pessoal de Lajado começou a sair, começou a ir para fora. E alguns já sabiam do lugar a que começaram a vir para cá, e aquilo começou a movimentar, começou a dar mais gente, começou a dar mais gente, a gente começou a dar mais gente lá pelas tantas, eu não tinha mais espaço para colocar carro aqui em cima, né? E aí a gente se antenou, e disse, puxa vida, nós temos as coisas da confeitaria lá, vamos botar uma tendinha aqui, vamos botar uma barraquinha com as coisas aqui, vamos vender para esse pessoal que vem, né? Com certeza. E aí a coisa começou, né? E a coisa começou a movimentar, e cada vez mais movimento, né? Graças a Deus, com isso, a gente se deu conta que nós temos um potencial muito grande aqui. Hoje, o Morro Thomas conta com espaço para piqueniques, trilhas em meio à mata que levam a árvores gigantescas, uma horta para colipague, tenda com produtos coloniais, e uma vista de 180 graus para alguns municípios do vale, tendo o rio Taquari de espelho. A pandemia nos abriu uma porta, né? Vamos aproveitar essa porta e vamos tocar para frente. Para nós está sendo uma grande satisfação poder compartilhar esse nosso espaço aqui com várias pessoas. Para nós é uma satisfação, né? Ver que as pessoas vêm aqui, gostam tudo, comentam, e agora sim o pessoal nos reconhece. Com a vantagem de estarem localizados no centro da cidade, Graça e Edgar trabalham na melhoria constante do espaço, e nos contam que pretendem construir quiosques com churrasqueira e até cabanas para alugar. Haverá também um café-bar com o intuito de organizar um espaço mais confortável para que o pessoal estenda o passeio.